Eu preciso da região BNX, então... Falei! Botafogo, que é para a região BNX. Eu sou a família. Eu vou fazer essa... ...esta missão aqui. Ok? Falei! O que é? A gente vai fazer uma criação de caixas de caixas de caixas. A gente vai pegar os caixas de caixas de caixas de caixas. A gente vai pegar os caixas de caixas de caixas. A gente vai pegar os caixas de caixas de caixas de caixas de caixas. E isso é... Isso é... Falei! Ah... Eu não pensei que você não fez a reunião com essa região. É um tempo. Não! Você que está com ela, você também tem? É muito tempo, Kakaシ. Como é uma criança e uma unha na cabeça da caixas de caixas? Então, eu estava indo para a terra. Mas, se me engano, eu estava em um lugar de Haku. Eu pensei que era bem estranho, mas... Parece que aqui não é um lugar de terra, nem um lugar de terra. Aqui é o mundo real. Não é o lugar de vocês. Samuza... Haku... Você é um lugar grande... Você é um lugar de Kunoichi. Você está feliz? É? Sim... Zabza... Por causa de vocês, Naruto conseguiu encontrar seu caminho. E eu disse isso para vocês. Eu disse que era um lugar de Haku. Eu disse que era um lugar grande do mundo. Eu disse que era um lugar grande do mundo. Eu disse que era um lugar grande do mundo. Então, ele vai mais forte. O que é isso? Eu estava feliz... Agora, você vai me descer, mas você não vai me descer. O meu夢 foi... E você era um prontinho para o seu instrumento... Se você pode fazer um instrumento para o seu instrumento, mas você é um instrumento para você. Eu não conseguia ser um instrumento para a sua vida. E eu tenho que fazer um instrumento para o seu instrumento. E eu não sei se é capaz de sair para o seu instrumento... Não, eu não tenho nada de fazer. Eu estava protegendo o Zabuza. Ele morreu por um outro motivo. E eu não pensei que o Zabuza não tinha pensado para você. Ah... Quase... 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 Zabuza... Hum... Quando já era!? A primeira vez... Que eu ganhei por... Que... 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 Que eu... De nada para você. Tu... Para você terorschulo de ninguém. Começa perdão! Porque... Sim... Agora... Hasn'tado... ...Evamos mortos para a humanidade. Ah... Eu entendo. Zabsa... Obrigado. Nega... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Não, não, não. E aí Tchau, gente. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu também. Eu já liberei os sapos. O que é isso? 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 Também. O que é isso? Eu acho que o tempo vai ficar mais rápido, mas... Eu acho que foi muito tempo de descanso. O que você fez a minha arma de uma espécie de corpície? Vou lá... Vou lá. Vou lá. Amarei! Essa guerra é a minha expectativa. Deixe-me ligar para a localidade. A terceira guerra de Kakashi, os inimigos do Senhor do Senhor, os inimigos do Senhor do Senhor. Ele está chegando ao inimigo. Ok. E aí E aí E aí E aí